Fala do Globo! Tudo bom com vocês? Sim! A gente vai amarelar a coxinha de Bridgerton, 13 de junho de 2024, dia em que a gente viu Penelope Feather, então, desmaiar na casa Bridgerton. Emoções, fortes emoções, meus jovens. Frases de livro, fortes emoções, mudanças incríveis do livro para a série. Vamos comentar tudo na Maratoxinha de hoje. Para quem não conhece a Maratoxinha, quer explicar, Pana Mendes? Eu gostaria de explicar. A Maratoxinha é uma forma da gente expandir a nossa experiência com as séries. Maratona é muito rápido. Acaba muito rápido e a gente fica chupando o dedo por meses, às vezes por anos. E aí, para isso, a gente faz um episódio, um vídeo por episódio. Então, você assiste o episódio, vem para cá assistir o vídeo. Assim que você terminar o segundo episódio, você vai voltar aqui porque já vai ter um vídeo novo aqui. Exatamente. Então, ao longo do dia, teremos muitos conteúdos. Boa. Ainda teremos live sobre a série, não sei se hoje ainda. Teve muita gente que pediu uma live hoje, mais imediata, para a galera mais emocionada que vai estar querendo conversar. E talvez, não sei se a gente vai fazer, tudo depende do nosso nível de cansaço no final dessa Maratoxinha. A gente não recebeu o conteúdo antecipado dessa vez. Então, estamos fazendo a Maratoxinha de fato no dia de estreia. Acordamos de madrugada que nem todo mundo. Isso. E a gente vai fazer uma outra live, provavelmente na próxima segunda-feira à noite, comentando tudo sobre essa temporada, o que podemos esperar para as próximas. E os nossos próximos passos no universo de Bridgerton na criação de conteúdo. Boa. Porque a Netflix pode terminar a temporada agora, demorar X anos aí para entregar uma próxima. Então, a gente tem que matar essa saudade de Bridgerton, enquanto Bridgerton não vem novamente. É isso aí. Porque, pela gente, a gente teria temporada nova todo mês. A pergunta que não quer calar, que se queira, valeu a espera? Ah, cara, eu acho que independente do resultado da série, sempre vale a espera, sabia? É. Ver uma adaptação de um livro que você já ama, de uma história que você já conhece, de personagens que você já tem no seu imaginário vivendo, é muito legal. A gente acessar esse universo e tornar ele, de verdade, assim, palpável, sabe? Do tipo, nossa, agora eu sei como é a casa da Cressida, agora eu sei como é o castelo da rainha, a sala dos Bridgerton, como eles têm uma dinâmica competitiva entre eles. Tudo isso é muito legal de ir completando lacunas. Então, eu acho que sempre vale a espera. E esse quinto episódio entregou muita coisa, cara. Avançou muito na história, muito rápido, né? Muito bem, bem rápido, porque é engraçado, você, quando você tem a percepção de toda a história, você consegue visualizar o quanto eles vão movendo as pecinhas, né? É. Tá, isso aqui eu coloco mais pra frente, isso é mais, algo que acontece por aqui eu coloco ali no meio. E aí você, só que nesse episódio em específico, é isso que você falou, eles adiantam tanto assunto, porque o problema dessa segunda parte é de emendar a lei de custodão. Exato. E assim, existe uma passagem de tempo que Bridgerton não tem o hábito de fazer. É, é diretão, né? Não, eles não tem o hábito de escrever na tela, do tipo, um mês depois, três meses depois. Eles deixam no lúdico a passagem de tempo. Mas assim, só pra galera entender, quando Kate e Anthony chegam, só pra gente estruturar o tempo que se passou, só nesse primeiro episódio, tá? Quando o Anthony e Kate voltam ali no início, e o Colin anuncia que ficou noivo da Penélope, ele ficou noivo no dia anterior, ao retorno deles, teoricamente, né? Sim, sim, sim. Porque aí saiu o Lady Soudal, então aquela conversa. Eles ficaram noivos, Lady Soudal na manhã seguinte, de tarde já tava o Colin, ou o Anthony chegando. Então, é, não, de manhã, porque o Colin sai da casa falando, preciso ver minha noiva. Ah, verdade. E ele vai pra casa da Penélope. Então, assim, o... É lógico que eles passam a tarde toda, né? O Anthony e a Kate chegaram de manhã, no dia seguinte do noivado, do pedido de noivado. Beleza. Aí, a Kate ali, só pra vocês terem noção da passagem de tempo. A Kate ali, com o Anthony, diz que preferia não contar, né? Logo depois, assim, que não contar logo pra família, no dia seguinte, sobre a barriga, sobre estar grávida e tudo pra não atrapalhar o momento do irmão e tudo mais. A festa de noivado, no livro, demora um mês pra ser planejada. Então, se passa mais ou menos ali, não necessariamente um mês, mas passa-se algumas semanas ou alguns dias, assim. A Kate não organiza uma festa da noite pro dia. Não é tipo o pedido de noivado domingo, na segunda, Kate e Anthony voltam, o Colin enfrenta a Porsche e na terça tem a festa de noivado. Não é assim. Mas você teve essa impressão porque a série não dá a entender isso, né? Então, Bridgerton não tem passagem de tempo, é isso que eu tô falando. A série não trabalha com passagem de tempo e ela deixa na interpretação de cada um. Mas como eu interpretei que o tempo passou, a Kate muda de ideia sobre revelar sobre a barriga dela. É, que eles vão na carruagem pra contar, tanto que ela tá até meio enjoada, assim. Exato. E eu acho que essa sensação dela de que quer contar e quer que todo mundo saiba que ela tá grávida e tal, não é uma coisa que mudou da noite pro dia, sabe? Eu acho que ela passou uns dias ali e aí no momento que ela entregou a festa, todo mundo ficou feliz, ela, poxa, eu queria falar agora, sabe? Tipo, a gente já entregou, já abençoou, eu já fiz o meu papel de viscondessa, você fez o seu papel de visconde. Porque no livro, o Anthony, ele discursa na festa de noivado. É ele que anuncia Penélope como novo membro da família Bridgerton. Ali na série, eles inverteram. É a Kate que recepciona organizando a festa. Sim. O que eu achei adequado também, e quem faz o discurso na série é o Colin. Mas eu gostei dessa passagem de tempo sutil, porque pras pessoas parece que foi, é isso, domingo, segundo e terça. Sim. E não foi assim que aconteceu. Então, só pra deixar bem claro que existe uma pequena passagem de tempo ali entre esses eventos, sabe? Por isso que a Heloise fica do tipo, pô, você não contou pra ele até hoje, entendeu? Ah, sim. Dá essa, porque parece que a Heloise tá fazendo pressão há três dias só também. E não é. Ela ficou fazendo pressão um tempo ali, teoricamente, se o tempo realmente passou com calma. Entendi. Mas vamos aos eventos. Ah, o primeiro que eu gostaria de falar é realmente a chegada da Penélope na casa Bridgerton. Aham. Porque no livro, eles vão pra casa Federton, então. É. Pro Colin pedir a mão da Penélope em casamento. Mas aí a gente tem o contexto da Felicity, né? Isso. Coisa que não tem na série. É, a Felicity é uma irmã da Penélope que não existe, né? Na série. Na série. É uma irmã mais nova. Que tá debutando nessa temporada que a Penélope se casa com o Colin. Mas aí tem todo o drama da Porsche que foi criado na série, que pra suprir isso, né? Como o Colin e a Penélope vão contar em primeira mão do seu noivado na casa Bridgerton, é... E isso meio que cria um novo parênteses, né? Cria uma expectativa, né? Como que a Porsche vai receber isso? Será que vai ter algum embate entre Porsche, Penélope e Colin? E aí isso é respondido logo depois. Mas nessa cena dele chegando na casa Bridgerton... É tudo equado, né? É muito bom porque ela tá nauseada, ela tá confusa, ela tá com medo, ela tá ansiosa. Ela sonhou durante muito tempo, né? Falando de... É um sonho, né? Ela tem um aspecto meio de sonho, né? Que ela tá caminhando assim, meio mutuando. É. É muito curioso, assim, porque ela é apaixonada pelo Colin desde o início da adolescência, né? E aí isso é uma outra coisa que ficou um pouco confusa, assim, pra mim também. Porque no livro, ela se apaixona por ele quando ela tá há dois dias dela fazer 16 anos. Sim. Então ela tem 15 anos ainda. E aí o chapéu dela voa, o lenço dela voa. Isso. E ele cai do cavalo, aí ele ri e ela se apaixona por ele. Enfim. Isso é ela. Na série, eles insistem muito no papo de que eles se conhecem desde a infância. Isso. Talvez eles se considerem crianças com 15 e aí ele um pouco mais adolescente. Talvez seja essa referência e realmente não foi uma infância, primeira infância, assim. Aham. Como a gente imaginou durante tanto tempo. Porque nesse episódio ele faz a referência de que se apaixonou por ela quando caiu do cavalo. Que foi esse primeiro momento, né? Que ele gosta dela desde que caiu no cavalo. E aí eu fiquei um pouco assim, do tipo, tá, mas foi na infância, não foi na infância? Adolescência, infância? Talvez seja isso. A cobrança da leitora é, tipo, detalhes. Não é cobrança. É só pra entender como que eles interpretam também. Porque pra gente, por exemplo, em 2024 e até na nossa época, 15 anos. Gente, 15 anos eu já namorava. É. Sabe? Eu saia de casa com uma namorada sozinha. A gente vê o Gregory e a Raya, assim, por exemplo, quando eles estão se comportando nessa temporada, né? É. Os dois, eles querem atuar como jovens adultos. E todo mundo trata eles como criança. Como criança ainda, porque eles não debutaram, né? E é isso. A menina debutava ali aos 16 anos. Então, pode ser que até debutar, até realmente debutar e sair pra sociedade, é criança. É. Só é jovem, adulto, quando sai... Você pode ligar o ar um pouquinho? Posso. Porque essa luz tá me matando aqui na minha frente. Bom, aí, a gente, nesse começo, tem essas primeiras impressões de Bridgerton, né? Sim, sim. Quando ela chega ali e conta, tal, e aí, eu amei a reação da Raya, assim, porque é maravilhosa, sempre muito acolhedora, né? Com todo mundo. Ela é muito legal, cara. Ela é muito legal, né? Minha Bridgerton, por favor. Ela é muito legal. É muito impressionante, assim, o quanto carisma que ela tem, né? É. E as implicâncias com o Gregory falando que ele não é um irmão, ele é só um pet da família. Sim. Ela é muito maravilhosa. E eu acho que a Florence, né, que é a atriz que interpreta a Raya, assim, ela vai entregar uma temporada impecável, quando chegar na Raya. Quando chegar a vez dela, né? Eu tô muito animada, muito animada. Minha Bridgerton favorita. Eu tenho que estar bem animada mesmo. E ela reage de uma forma muito entusiasmada, e aí, Gregory e Eloise estão meio impactados, assim, cada um por um motivo. E eu amei o motivo do Gregory. Ele fala uma coisa, e a legenda e a dublagem colocou outra coisa na tradução. Então, ele fala assim, poxa vida, você ficou noivo agora? E ainda nem teve tempo de me levar pra viajar, pra conhecer o mundo. Ele fala isso, que ele queria fazer uma viagem com o Colin. E aí, na legenda e na tradução, fala alguma coisa sobre ir pra taverna junto. Sobre ir pra uma taverna junto. Mas não é taverna, é viajar junto, né? Ele queria muito viajar. Começa a temporada assim, né? Isso, ele tá se espelhando, né? Nos irmãos. Porque, como o Colin, ele tá num momento de transformação física, intelectual, e é um jovem, né? Que ainda está pra se casar, enquanto os outros irmãos. O Benedict não conta, porque o Benedict é um... como é que é o nome que eles falam? Pipa voada. Eu que falo. É você que fala. A sociedade lá. O libertino? Libertino. Então, eu acho que, assim, entre o Benedict e o Colin, o Gregory olha pro Colin, porque o Colin tem, assim, mais de um aventureiro da família, né? É, ele é. Ele é o único que viaja, né? É o único que realmente sai pro mundo. Sai do ninho Bridgerton. E a Eloise, claramente, tá com cara de não gostei nada disso. Vai todo mundo se ferrar mesmo. E ela chega a fazer um primeiro embate ali com a Penélope, né? Falando assim, olha só. Desde quando você gosta do meu irmão? Por que que você nunca falou sobre isso comigo? E aí, o que é curioso? Tanto no livro, quanto na série, se torna canônico o que o Colin sabia. E, de certa forma, também sempre gostou da Penélope. Sim. Gostou sem amar, né? Não sentia atração, mas sempre gostou dela. Ele sempre esteve com ela e percebia que ela tinha sentimentos por ele. Então, o Colin sabia. Ele não era tão tonto assim. É canônico nos dois universos. Ele verbaliza isso. Sim. Eloise, não. E é canônico também, nos dois universos. Porque a Eloise do livro fala isso pra Penélope. Nunca imaginei que você gostava do meu irmão. Se eu soubesse antes, eu teria incentivado. Isso foi a Eloise do livro. A Eloise da série diferente falou... Nunca soube que você gostava do meu irmão. Sua sem vergonha. Saia da minha casa. É, o grande ponto de mudança é realmente a Eloise da série descobrir quem é a Lady Wilson. É. Porque isso bate de frente diretamente com a inteligência dela. É, ela fica incomodada. O que pega no pé da Eloise é isso. Tipo, poxa, eu sou considerada uma pessoa tão inteligente com as pessoas que estão perto de mim. Mas eu não consegui desvendar um mistério que eu estava caçando e a pessoa estava do meu lado o tempo todo. E além disso, eu estava compartilhando a minha investigação com ela o tempo todo. Então, para a Eloise, ela se sente traída dessa forma. Porque ela foi enganada pela amiga. Intelectualmente. Intelectualmente. Tanto que esse embate de charadas que faz nesse quinto episódio, é muito esse encontro das duas. Porque as duas são muito inteligentes. Então, a guerra... Tanto que os outros ficam comentando... Será que só elas vão acertar? Será que vai ficar nesse embate? É que elas são muito inteligentes mesmo. Exato. E elas são muito inteligentes desde criança. Elas liam juntas desde criança. O próprio Colin fala isso, né? Inclusive, eu gostei muito do diálogo da Eloise com o Colin. Quando ela vai até ele falar sobre tudo o que aconteceu e tal. E ele fica do tipo, mas você amou a Penélope um dia também. Lembra vocês crianças querendo... Falando que vocês queriam ser cavaleiros porque leram Don Quixote. E ela querendo fazer aula de esgrima, mas não podia aprender esgrima porque era menina. Então, tudo isso é um grande exemplo de como elas realmente são amigas há muito tempo. E viveram fases idênticas ao mesmo tempo. E aí, o que me pega muito é... A Eloise do livro não é tão ousada quanto a Eloise da série. Sim. Ela começa a ser um pouco mais ousada quando chega próximo da história dela. Que aí ela foge pra realmente ficar com a mãe que ela quer. Mas, a Eloise do livro cresceu com a Penélope. Elas têm a mesma sagacidade. Elas têm a mesma inteligência. Elas são leitoras. Elas têm acesso à informação. Elas são mais lúdicas que as outras pessoas. E mais perceptivas sobre o universo que elas vivem. Do que as outras pessoas da autossociedade. Sim. Se, e aí entendendo por que que construíram essa narrativa diferente pra Eloise na série. Se a Penélope conseguiu desenvolver Lady Sodal. Ficar anos publicando uma crônica sem ninguém descobrir. Enriquecendo secretamente. Manipulando a sociedade com a inteligência e a sagacidade que ela tem. Por que não a Eloise poderia fazer algo semelhante no perfil dela? E ela fez. Na segunda temporada, ela participou de reuniões políticas. Entendeu o feminismo. Leu mais sobre coisas que tinham a ver com o mundo. E não apenas romances e coisas lúdicas. Então, assim. Eu entendi o equilíbrio da série agora, sabe? A Eloise seguiu por um caminho da inteligência. A Penélope seguiu por outro. Mas as duas praticaram a inteligência que absorveram e a sagacidade que absorveram ao longo dos anos. Sim. Eu achei isso muito legal. Eu também, eu também. Agora eu acho legal. É, aí a gente puxa pra outro ponto. Que é a vingança da rainha. A partir do momento que a Penélope é declarada pela Lady Sodal pra sociedade que está noiva do Corning. E é declarado pra sociedade que o John é o novo pretendente da Francesca. E é descartada a escolha da rainha, né? Nossa, Lorde Samadani que ilude. Já que ela é o brilhante da primeira temporada e tal. Sim. A rainha enxerga isso como uma forma fraca da Lady Sodal atacar. Ela deixou de atacar. É como se ela tivesse recuado, né? É, na visão da rainha. Só que a gente sabe que a Penélope só não escreveu nada ácido porque ela está vivendo um momento encantador da própria vida. É. Então a rainha utiliza esse momento pra falar, ok, já que ela não tem mais do que reclamar, eu ataco. Já que ela está enfraquecida, eu ataco. Sabe que impressão a rainha me deu nesse momento? Que ela fala, nossa, Lady Sodal recuou, então vou atacar. Qual a impressão? Ela está muito Napoleão com a Lady Sodal. Tipo, ela está agindo que nem Napoleão agia. Tipo, é. É uma guerra pra ela. É, mas é uma guerra, né? O meu entretenimento. E aí é muito curioso. Por quê? Os homens que geralmente estão no poder, eles enxergam territórios, ouro, expansão, como o motivo, né? A principal motivação, e essa era a motivação de Napoleão, pra travar tantas guerras. Negócio de fronteira e território e tudo mais. A rainha é a fofoca. A partir do momento que a Lady Sodal recua e não configura mais uma ameaça, ela fica, não, calma aí. Como assim? Então agora eu tenho que atacar. Se ela não está fazendo nada, é sinal de que eu tenho que atacar. Está tudo muito silencioso. O que eu considero ser a pessoa mais forte contra mim, que enfraquece, é a hora de atacar. Napoleão faz exatamente isso. Verdade, verdade. Estrategista militar. Estrategista militar. Então a rainha tem ali o seu argumento. E aí eu vi, ontem na primeira, a gente viu a Jazz, né? Que é a showrunner, falando sobre os tipos de roteiristas que eles têm na mesa, né? Tem o minder, o grinder e o... Ai, gente, esqueci o terceiro nome. Mas é minder, grinder e um terceiro título. E aí ela falou que cada um é uma coisa. Tipo, uma... Ai, deixa eu pesquisar aqui enquanto... Minder, grinder and... Deixa eu ver se eu acho. É, então... Ah, minders, finders e grinders. Finders, tá. O minder... Deixa eu ver aqui. Eles são os operacionais. Eles são, tipo, os gerentes de projeto. Eles olham para o processo e para as pessoas envolvidas e focam a energia em fazer as coisas funcionarem dentro do processo. Então os roteiristas que são minders, eles vão conectar os pontos de todas as histórias e fazer com que a história funcione. Ela precisa fazer sentido. Os finders, eles são chamados também de caçadores. Eles procuram oportunidades e facilidades para poder enfiar uma coisa ali que seja, tipo, muito interessante. É, eles já têm uma perspectiva geral da história. Então eles colocam pequenos pontos e pistas de coisas que não fazem muito sentido nesse momento, mas... Que vai fazer muito sentido lá na frente. E aí os grinders, eles são... Um aplicativo de... Não. Eles auxiliam os founders, né? Que são os primeiros. Ah. A identificar as oportunidades, a ter visão do todo e tudo mais. Então, tipo, no momento que o finder fala assim, ah, eu queria muito que tivesse uma menção ao livro de quando Colin e Penelope se conheceram. Ah, tá. É mais coisa de fã. Em que momento eu posso colocar isso? Tipo, o founder fala isso. Tipo, ó, pra contar a história deles, eu acho importante a gente dizer que eles se conhecem desde a infância. Sim. O founder dá essa ideia. Aí o grinder, ele fala assim, então a melhor forma de fazer isso é fazer eles se conectarem. Pra eles relembrarem isso. E aí o grinder, ele gera as oportunidades dentro do roteiro, pras coisas que os finders e os minders querem colocar na história. Então, quem realmente arquiteta é esse tal de grinder, né? E por que que eu comecei a falar isso? Não tem ideia. Eu tava explicando alguma coisa. Eu ia falar de alguma coisa que fazia muito sentido isso. Da rainha. A gente tava falando da rainha. É. De caçar... Do negócio do Napoleão. O que eu queria dizer é que nessa história, dessa terceira temporada, o que eu tô enxergando é que eles estão trazendo alguns pontos de conexão, tanto do livro quanto da série, que fazem muito sentido nos dois universos. Sim. E aí é a primeira vez que eles conseguem fazer isso. E eu acho que eles só estão conseguindo fazer isso porque é Friends to Lovers. Sim, entendi. E talvez eles tenham antecipado Penelope e Colin pra terceira temporada para conseguir fazer isso. Tá. Porque você trabalhar um personagem novo, e a showrunner falou isso também na Premiere, ela falou assim, cara, quando você vai trabalhar um personagem novo, você gasta muito tempo apresentando o núcleo desse personagem. Sim. Então, tipo, Kate. Teve toda a trama da Mary, da Edwina, e apresentar a dinâmica da família. Por que que elas estavam ali? Qual era a motivação, o passado da Mary? Você tem que gastar um tempo com isso, e aí você perde tempo com a família Bridgerton. Sim. Não tem como você ir ali o tempo todo. Você tem que contar a história da Kate. Antecipar Colin e Penelope já era um ambiente confortável. A gente conhece os Featherintons, a gente conhece os Bridgertons. Então, eles conseguiram tornar canônico várias coisas dos livros, porque eles tinham espaço pra isso. Então, a única coisa que eu não acho que é confortável dessa escolha é mostrar pra toda a sociedade que a Penelope é a Lady Whistle Down no final dessa temporada. Eu não acho que na série é gostoso ver a caçada da rainha. Então, a rainha está fazendo uma jogada agora que seria interessante, na minha perspectiva, que você, por mais temporadas, escondida a identidade, pra levar pro final essa identidade. Sim. Já que eles já mostraram pra gente quem é, no início, na primeira temporada, eu acho que é interessante a gente saber quem é, mas ver as formas que a própria história faz pra esconder a identidade até o último segundo. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode acontecer isso. Inclusive, eu acho que seria interessante a rainha descobrir a identidade da Lady Whistle Down no leito de morte, sabe? Não, eu acho que até a rainha poderia descobrir, sabia? E não querer contar. Mas nessa temporada? Não sei. Aquele sorriso dela no trailer... Porque a caçada acaba. Então, aquele sorriso dela no trailer não é o mesmo sorriso que a gente viu nesse primeiro episódio. É. Aquele sorriso de Leu, Lady Whistle Down. É. A Cressida se revelou Lady Whistle Down pra todo mundo nesse episódio. É construído todo um castelo de cartas que vai ser derrubado em cima da cabeça da Cressida. E ela se autoproclamou, porque assim, o plano dela era descobrir a Lady Whistle Down. Isso. Ela não tinha como plano inicial se colocar no lugar de Lady Whistle Down. É o que ela ia ouvindo na festa ali e falando, ah, a Lady Whistle Down não vai poder casar. A Lady Whistle Down vai, calma. Ela foi se sentindo empoderada. Sim. Ela foi tomando coragem e foi vendo vantagem em ser a Lady Whistle Down. E isso é bom do livro. Isso é bom pra quem lê o livro, porque ninguém entende a motivação pela qual ela se colocou na posição de Lady Whistle Down. E aí, todo mundo ficou tipo, ah, foi só pelo dinheiro. Será que foi só pelo dinheiro? Eu acho que a série foi um pouco mais gentil com a Cressida de mostrar que ela é inteligente e que ela enxergou uma oportunidade e agarrou essa oportunidade. É, a gente tem que lembrar o que ela fala pra Heloísa no começo, né? Primeiro ela fala assim, ah, vou me casar com um velho, mas pelo menos vou fazer bailes, vou sair, vou passear. É, uma visão de mundo dela ali, né? É, aí depois quando vem o coroa falando assim, ó, odeio fofoca, odeio festa, odeio músico, que quero fazer cinco filhos em você. Nossa, pelo amor de Deus. Não, não quero isso pra mim. Cadê o Rio Sena? Preciso pular. Rio Sena nem é ali na França. Mas é bonito pular do Rio Sena. É poetinho. Ela vai pro lado da ponte de Londres. É isso, mas é poético falar Rio Sena. Mas eu achei até interessante, assim, fechando esse arco de Lady Soudan, só pra gente depois falar só de Colin e Penélope. Mas eu gostei, assim, de toda a construção, sabe? De tudo que a série trouxe sobre a Cressida, as mudanças que fizeram, as motivações diferentes. Gostei que a rainha contou pra Lady Danbury sobre o desafio dos 5 mil libras. Porque no livro é a Lady Danbury quem faz esse desafio, e é de mil libras, não tem nada a ver com a rainha, até porque não existe rainha no livro. Eu achei interessante, assim, essa mudança de estratégia, porque coloca a rainha nessa posição, sabe? De cortem as cabeças. É a rainha que tá jogando, é. Exato. Ela tá fazendo a guerra dela, né? Que é dentro da sociedade com fofoca. Sim. Achei ok. Achei bem interessante. E indo pra Francesca e Lorde John, antes de entrar em Colin e Penélope, que ali a gente vai gastar um tempinho, é muito bonitinho os dois, não é, Pada Mendes? É, eu adorei a história da bota. Eu adorei... Eu adorei a história da bota. Só você. Um membro. Todo mundo com a cara, tipo, bota, lama. Por que ele tá falando de lama? É, mas é interessante, porque é muito fofo todo esse passeio dele. Eles são muito silenciosos. São. Eles se completam muito de fato. Mas o Lorde John falou bastante nesse episódio. Falou, mas é interessante o quanto... Eles falam pouco com muito significado. É. Eles falam o que precisa ser falado. Cada palavra vale um capítulo de um livro. Nossa, sim. É isso que significa ali naquelas frases que eles conversam, né? O pouco que eles conversam significa muito. Eles são maravilhosos. E eles se entendem facilmente. Muito, assim. Eles são uma gracinha. E ninguém entende isso. E a Violet, ela tá olhando esse relacionamento como mais do mesmo. Por quê? Porque foi essa impressão que a Francisca deu pra ela. Que ela iria escolher qualquer um... Qualquer coisa. Primeira opção que aparecesse, né? E aí... Aí ela fica meio que... Não, eu nunca quis me meter tanto no relacionamento. Só que eu acredito que eu tenho que me meter nesse. É. E quando ela percebe o olhar, percebe o facinho da Francisca pelo Lord John, ela entende que ela tá se casando certo. É. E a fisionomia... E é impressionante dessa atriz. Eu até comentei com a Cris antes. Eu falei, é impressionante como a atriz que faz a Violet, ela entrega tanto em fisionomia. Porque ela tá meio que, tipo, desconfiando, olhando assim, meio... Quando eles estão passeando, ela fica tentando ouvir e tal. Mas quando ele conta a história, ela tá meio, tipo... Cara, que história é essa? Junto com o Anthony, né? E aí, de repente, quando ela olha pra Francisca, o semblante dela se transforma e ela fica tão feliz... Fica. Que ela fala... Esse olhar aí, eu entendo. Eu entendo. Esse olhar é um amor verdadeiro. É muito lindo, assim. A única coisa que a Violet quer é que os filhos sejam amados e amem. Como ela amou um dia. Exato. E ela sabe como fez diferença amar o Edmund, né? Exatamente. Então, eu acho justo... Acho engraçado como o Anthony transforma esse lema da mãe em trabalho. Porque ele fica do tipo... E você ama a Penélope? Quando ele conversa com o Colin no começo, né? Aí ele... Sim, eu a amo. Acho que eu sempre gostei dela, mas eu nunca soube direito. Aí o Anthony... Ok, então você tá casando pelo motivo certo. Então, tipo, ele tornou isso burocrático, né? Ele burocratizou o amor, enquanto a Violet continua no campo das ideias, assim. Ela olha pra frente e diz... Ah, você tá amando. O Anthony, ele burocratiza o amor pros irmãos. Ah, o dele não. Porque ele... Ele é cachorrinho. Ele é mais cachorrinho que o... Que Newton. Com certeza. Mas é muito bonitinho, assim. Vi algumas pessoas em rede social reclamando da presença de Kate. Não sei como estão os outros episódios ainda. Mas eu gostei muito da presença da Kate nesse episódio. Gostei da conversa dela com a Eloise. Exato. Ela voltou, já tá sendo uma viscondessa, organizou uma festa. Gente, a Kate, ela não aparece muito nos outros livros, tá? Ela tem ali a sua presença como viscondessa, mas ela é sempre mencionada como líder da família, tá organizando uma festa, tá fazendo isso. Ah, o livro que ela tem mais presença depois do dela é o livro do Gregory, que é tipo no último livro. Caramba. Antes do epílogo. Eu gostei da participação deles nos jogos de charadas também. Porque eles são competitivos. Eu achei legal pra caramba a forma que eles estavam um com o outro, assim. É, eles são assim. E o Andrew falou, agora vai. Agora a gente vai acertar. É muito bom, cara. Eles são doidinhos. E aí quando ele erra, ela grita com ele, ela fala, não! Sim, eles são maravilhosos. E eles têm, acho que no livro do, depois do deles é o do Benedict. Eu não lembro se é no do Benedict ou do, ou da Francesca, que tem uma cena de Paul Moll. Eu acho que é no do Benedict, não sei. Ah, eu não sei agora também. Tem uma outra cena de Paul Moll, né? Além da cena do livro da Kate e do Anthony. Depois do casamento deles, né? Depois do casamento. Eu acho que é no final do livro deles, inclusive. Ah, não! É no epílogo. É no Ir Viver Um Feliz Espera Sempre. O epílogo deles é um Paul Moll. É muito bom. Eles são muito competitivos. Eles, tipo, nunca perderam isso. Com uma penca de filho, já dez anos depois, não sei quantos anos depois, continuam agindo como se fossem adolescentes. Eles são maravilhosos, realmente, assim. Sim. E aí, indo para Penélope Coddy, esse recorte maravilhoso. Para começar, temos um livro versus série maravilhoso, que é, nesse momento que o Panda comentou lá no início do vídeo, em que o Colin vai pedir a Penélope em casamento. No livro, a Porsche acredita que ele está indo lá pedir a Felicity, que é a irmã mais nova da Penélope em casamento. E, portanto, trata a Penélope mal. E, portanto, o Colin enfrenta a Porsche. E fala, você trate mal a minha futura esposa, por gentileza, ô senhora Megera. Ele dá uma enfrentada nela. Você trate bem a minha futura esposa. Você não trate mal, era isso que eu ia falar. Isso. E aí, na série, não tem Felicity. E aí, a gente estava muito assim, pô, ele nunca vai botar a Porsche no lugar dela? Ele nunca vai enfrentar a Porsche? Tem que acontecer. É. E eu amei a adaptação. Amei o jeito que eles inseriram esse contexto. Porque ele pega a Porsche gritando com a Penélope. E, dali, ele já vai com três pedras na mão. E falando mal da família dele, né? Exato. O que ela fala, você lembra que eles trataram a gente que nem cachorro, por causa da história da Marina. E aí, ele vai que nem um monstro com três pedras na mão, falando assim, olha, por gentileza, não fale assim com a mulher que eu amo. Nossa, dali Penélope ficou com dor de barriga. Eu fiquei com dor nas costas. Eu desmaiei. Meu cachorro caiu e chorou. Foi uma loucura nessa casa. Eu fiquei, ele disse que ama. Ok, no livro ele demora um pouco a entender o que significa a palavra e o sentimento amor. É. Mas, gostei. No livro ele fala que ama só depois do casamento, né? Ah, gente, ele consulta cinquenta pessoas antes de dizer que ama. É uma pessoa que não se entende. Demora. Ah, não, ele conta no quarto escuro. Ele conta no quarto escuro. Na festa de noivada. Na festa de noivada. Ali, não. Ali, ele já meteu um eu amo essa mulher antes de falar com ela. Eu amo essa mulher. Você, por gentileza, respeite ela. Pega na mão dela e leva pra casinha. Vamos, Penélope. Não se misture com essa gentalha. E saiu assim. A gente falou isso. Trezentas vezes. E aí, levou pro apartamentinho deles. O que você achou do loft? Que está na família há muitos anos. É um quarto de sala, né? É um kitnet. Que isso, Pondamete? É um kitnet Bridgeton. Não, não é 15 por 15, não. Aquilo ali é bom, hein? Aquele kitnet. Ah, a gente tem que trocar a mobília. Por mim, a gente mora assim, meu anjo. Por mim, a gente mora pelado nessa sala. Não precisa nem botar roupa. Não trago roupa. Não precisa nem de criados. Não precisa. Ah, criados, roupa. Pra quem precisa disso? Comida. Ninguém precisa comer. Gente, quem precisa disso quando você tem Colin Bridgeton na cama? Não, o Colin Bridgeton precisa de comida. Ele precisa de comida. Ele precisa de criados para bolinhas. Isso, isso. Mas temos a famosa... Eu achei a apresentação legal da casa. A forma que ela parece, assim, aturdida ali, como se ela não gostasse da casa. Ela tá... Preciso dizer que eu sou a Lady Oceodal. Preciso dizer que te amo. É isso. É muito preciso dizer. Ela tá casuda. Casuza ali. Tá casuda. E aí ele acha... Tá casuda. Aí ele acha que ela não tá gostando da casa, não tá gostando do casamento. Gente, eu juro o Colin. Você não gostou da casa? Não gostou da mobília? Tá preocupado? Porque a gente tá sozinho aqui? Ela... Eu tô com dor de barriga. Você me ama. Você me ama. Ela tá tipo... Você me ama mesmo? Você falou só pra encerrar a conversa. Ele... Meu anjo, eu te amo sim. Amo muito. Tira a roupa só pra eu te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui no espelho o negócio. Vem aqui no espelho o negócio rapidinho. Cara, você teve a impressão? Porque assim... De que eles são gostosos, sim? O quê? É isso que você queria falar. É. Você teve a impressão que a série tentou enganar a gente com a edição? De quê? De que aquela... Ele tirando a roupa dela, soltando o cabelo, passando a mão no lábio. Era uma imaginação? Porque... Não, isso... Vai narrando e ele vai fazendo sem mover a boca. É. A partir do momento em que ele vira lá pro espelho e começa a falar, fica meio inebriante a cena, assim. O negócio fica meio... E a voz dele continua e as coisas vão acontecendo. É. E ele para de falar. Então. Aí eu fiquei pensando assim, tá. Ah, será que ela tá imaginando tudo isso? E aí, de repente... Era mesmo. Não, assim... Eu teorizei antes, porque a cena do livro pro espelho... Isso. É ele dizendo que gostaria de fazer um dia, mas ele não faz. Só que eles transam antes do casamento, na festa de noivado. Sim. Na série... Na série eles transam antes da festa de noivado. Antes da festa de noivado. Ah, é o que eu achei melhor. Até porque na série tem a treta da Lady Sodom. Sim. Mas... É... Eu achava que ele ia dizer que gostaria de fazer tudo isso. E aí ia mostrando enquanto ele dizia. Pela interpretação do trailer, eu achei que ia ser isso, né? Mas não é. Realmente aconteceu. Ele foi dizendo e foi fazendo, graças a Deus. Estamos todos servidos. O legal é que ele sempre espera uma permissão pra fazer. Ah, sempre mais ou menos. Ele já vai fazendo e falando. Se incomodar, reclama. Não é? Não é um negócio do tipo... Eu vou esperar você dar ok. Não, ele vai. Não, ele... Ah, mas ela deu o ok. Ela falou. Ah, mas ela tava falando sim, sim, sim. O que você quer que eu faça? Aí ela fala, né? Eu só quero que você não pare. Ah, exato. Pelo amor de Deus. E aí, cara, não tem mais o que segurar a parte desse ponto. Tá liberado. Pelo amor de Deus, gente. Eu pensou o tesão batendo no teto. Não tem como. E o que você achou da cena de nudejo da peneca? Ah, eu amei a cena de... Primeiro que eu amei ela pelada na frente do espelho. Achei lindo. O peito dela é lindo. Belíssimo. O corpo lindo. Amei a barriguinha dela aparecendo. As costas, o braço, o peito. O Nicolai entregou tudo nessa cena. Representatividade batendo do teto. Tanto quanto o tesão. Que todos estávamos naquele momento ali. Linda a cena do sexo. Vi algumas pessoas no Twitter já falando assim. Ah, não sei nem porque eu entro no Twitter. Eu também não sei. As pessoas me dão ranço. Não sei. Vamos fazer um... Não, a partir desse momento eu não entro mais. Eu só entrei porque eu vi o primeiro episódio ontem. E aí eu entrei ontem. Porque aí as pessoas de ontem já estavam comentando. Mas aí eu não entrei mais depois disso. Mas eu vi algumas pessoas falando assim. Ah, mas não sei porque botaram tanto pano em cima dela. Gente, para uma pessoa que não tem um corpo considerado padrão na sociedade. Porque não existe padrão de corpo. Isso é coisa da cabeça das pessoas. O conceito de padrão. Ah, nenhum corpo é igual ao outro. Para ela ter a coragem de fazer aquela cena ali e se expor. E a Nicola disse que ela quis fazer. Ela pediu para fazer. Ela falou, quero fazer no frontal. Quero que os meus peitos apareçam sim. As pessoas precisam ver o meu corpo. Isso é importante. Então, ela se colocar nessa posição de quebrar essas barreiras sociais de padrões e preconceitos para pessoas gordas, para pessoas que não são magérrimas e consideradas padrão, é muito grande. O que ela fez ali foi muito gigantesco. Se a gente perceber na cena como um todo, sempre quem puxa o pano, quem puxa, é o look. É o Colin, não é a Penélope. E no final... Não, ela no começo até fica assim. Tipo, ela aparece o peito dela e depois ela fica tampando o tempo todo. Com a mão. Ela não está puxando o pano e se enrolando. Não, ela só está do tipo, vai para o meu peito. Ai, meu Deus, eu sou tão pequenininha. Ela fica do tipo, ai, eu sou tão pequenininha. O Colin deita em cima de mim. Aí, mas eu achei muito bonito. Assim, claro que a Nicola tem um corpo ainda super estético, ainda super padrão dentro do conceito de que é uma mulher branca, loura, dos olhos azuis. Não tem uma estria aparecendo, não tem uma celulite aparecendo. E isso torna ela um modelo de corpo, que é o modelo de corpo gordo, mas ainda assim dentro de um padrão estético para o audiovisual. Então, tirando um pouquinho isso de lado, achei representativo sim. Achei que foi importante sim. Acho que precisamos de mais nudez assim. Lembrando que, no comparativo de temporadas, Daphne ficou completamente nua, transando por cima de Simon com o peito dela aparecendo e sacudindo ali aos quatro ventos. Na segunda temporada, a gente não teve sexo de nudez assim entre Kate e Anthony, porque eles tiveram aquela apegação ali no gramado, no jardim, e não se casaram naquela temporada. Não tivemos a nudez deles ainda nessa temporada, mas acho que teremos em algum momento, porque eles gostam. Eles se casaram sim na segunda temporada, no final. Não, mas a gente não viu a lua de mel, a gente não viu nada disso, que é, por exemplo, onde a gente viu Daphne e Simon transando muito. Então, não sei como vai ser agora. Depois que Penélope e Colin se casarem, provavelmente teremos mais cenas de sexo. Eu acho que não teremos, sabia? Eles disseram que tinha mais sexo. Nem veio para o da mesa, eles me prometeram. Eu não acho que seja agora, acho que vai agora entrar no problema, Colin descobre que ela é da Idris Stoddall. Então, eu estou em dúvida nisso, mas talvez ele nem descubra. Não sei. Não, ele descobre, está no trailer. Ele falando, você precisa de mim para quê então, Penélope? Cadê, Daphne? Ele ficou boado. De verdade, de verdade. Ai, bati no microfone, desculpa, bati em vocês. Mas, quero ver como serão as próximas cenas de nudez dela. Tá. Eles falaram muito do impacto da cena do espelho, que eles demoraram três dias para gravar, comeram pizza, tomaram champanhe, etc. Maravilhoso, parabéns. Tenho certeza que transaram depois disso. Mas, achei linda toda a construção, achei estética, achei que esteticamente remeteu a Titanic, porque a Penélope tem muito a estética da Rose, né? Aquele cabelo enrolado vermelho e aquela pele branquinha, aquele olho azul que é muito impactante. O olho dela é muito brilhante, né? Enquanto azul. E a caminha é muito semelhante também à cena que o Jack pinta a Rose. Então, achei uma referência à Titanic muito bonita ali, até esteticamente. O espelho é a pintura, né? O espelho é o desenho. É o desenho. A forma que ele toca nela, que ele tira a roupa dela, é como se fosse uma pintura, realmente. É verdade. Então, eu achei muito esteticamente remetendo ali à Kate e Jack, que a gente sabe que é um casal de época que a cultura pop ama, né? Então, traz ali... E eles ficaram amigos antes de ter um relacionamento no navio. Então, eu acho que traz um pouquinho dessa memória de Kate e Jack. Nossa, interessante. E é linda a estética deles, o sexo deles. Meu Deus do céu. É bonito. Penélope falando assim... Não, peraí. A Cris falando assim... Nossa, mas o Colin transa muito bem. Olha como ele rebola. Vocês repararam os movimentos de Luke? Não, eu falei que o Luke transa bem. Peristáutico. Vocês repararam... De movimentos peristáutico. Caraca, cara, ele subiu na Penélope e ele deu as reboladas gostosas antes da litar. Ele meteu o uou com o movimento. Meio Magic Mike, né? É. Ele foi muito no... Ele foi... E aí a Penélope... Cara, achei muito bom que ele primeiro toca nela, né? Sim. E aí ela goza de novo porque, assim... O Colin Bridgeton te toca, você fica... Opa, gozei. Ah, mas com a descrição que ele faz no corpo dela e... Ah, gente, sim. Já estava há cinco segundos dele. Se ele dissesse pão de queijo, ela ia falar... Opa, gozei. Porque a gente sabe que o Nicola gosta de pão de queijo. E aí ele encosta nela e ela já dá uma gozadinha. Já fica tipo... Hum, gostei desse negócio. Aí ela... Ele fica do tipo... Não, mas... Ah lá, gostei muito. Ele... Não, mas calma, não acabou. Aí ela... Tem mais. Hum... Gosto de saber que tem mais. Sim. E aí ele... Nossa... Pesada a parada do... Vai doer na primeira, mas depois melhora. Ele vai com tudo. Com tudo. Ele vai do tipo... Gente, não temos tempo a perder. Com licença. E aí ele só vai... E aí ela fica do tipo... Ah... Hum... Aí ele... Ah, então tá bom. E vai direto. Achei delícia. Pode continuar. Eu acho que a gente vai brigar logo e não vão mais... Para, Pana Mísica. Agora eu não sei se o outro. Vai estar dormindo no sofazinho enquanto ela vai estar no pão. Não, vai transar mais sim que eu quero ver. Boyer de Colling e Penélope com todo prazer. Não, achei lindo o sexo deles. Achei lindo aquela cena toda. Maravilhosos. Eu acho, ó... Vamos lá. Próximo episódio. O que você acha que vai acontecer? Próximo episódio? Eu acho que vem a treta, né? Eu acho que a Eloise já volta a ser amiga da Penélope no próximo episódio. Acho que não. Porque eu acho que ela vai gostar da ideia da Cressida ter assumido... Vou te dizer. Eu acho que a Eloise não volta a ser amiga de Penélope nessa temporada. Meu Deus. Eu acho que não volta. Que isso, Cris? Eu acho. Você falou o que eu acho. Eu acho isso. Eu acho que não volta. Eu acho que ela é teimosa demais. De verdade. E ela não tem as coisas acontecendo do jeito que ela gostaria que acontecesse. A Eloise é egoísta pra mim. A Eloise da série é muito egoísta. Quer dizer, do livro também. Ela é bem egoístinha. Tanto que ela foge, gente. Ela mete o pé que se dane todo mundo. Eu acho que ela tem um perfil egoísta, sim. E aí eu acho que ela não volta a ser amiga de Penélope agora, não. Eita. Então, ó. Eu acho que a rainha vai fazer algo muito absurdo com a Cressida. Você acha? Eu acho que esse negócio da Cressida não vai ser tão... Aquele lance da rainha no trailer apontar pra... E a gente acredita que seja pra Cressida. Eu acho que a Cressida vai presa. E ela meio que perde tudo. Cortem as cabeças? Perde os títulos. Porque a rainha pode fazer isso, né? Ela pode virar pra alguém da novela e falar assim... Você perdeu tudo e você vai presa. Pode. É, eles estão ameaçando fazer isso com as Feather, então, né? Exatamente. O Dundas lá. O Dundas. Dundas. Gosto muito do Dundas. Bom, tem que falar mais alguma coisa? Odeia Viúva do Benedict. Eu só quero pontuar isso daqui antes que a gente... Então, eu acho que a grande mudança dos livros... Porque, assim... A Xonda, ela sempre muda alguma coisa muito grande em cada temporada, certo? Certo. Tanto da primeira quanto da segunda. Teve grandes mudanças da história do livro e da história da série. Por causa das mudanças que ela fez na temporada anterior. Sim. Então, é uma bola de neve gigantesca. A gente sabe que sempre tem nas histórias da Xonda e em outras séries... Assassinatos. Mas isso não existe em Bridgerton. Não. Eu acho que ela vai inserir um assassinato na série. Não deve... Eu acho que não deve morrer alguém de Bridgerton. Porque ela não pode fazer isso porque ela não é doida. Mas eu acho que ela vai envolver alguém da casa Bridgerton num crime. Sabe? Num crime, não sei. Mas sabe quem eu acho que podia morrer? O John. Tô zoando. Não sei. Eu acho que... Sabe quem eu acho que vai morrer? Quem tem cara de morrível? Sabe quem eu acho que vai morrer? O senhor Anderson. O irmão da... Para a gente ficar nisso daqui, né? How to get away with murder, não. Que é da Xonda também. Eu sei. Mas não é isso não, Panamides. É Bridgerton. E sabe quem eu acho que vai... Que vai... Ficar suspeito de ter matado o senhor Anderson? O Benedict. Meu Deus. Panamides, calma a boca. Não é. Não é. Não é how to get away with murder. Eu acho que vai ser... É Bridgerton. Alguma coisa assim. Não. Porque... Pensa só. Existe um mistério em cima do senhor Anderson. Existe alguma coisa que a Lady Danbury esconde do irmão dela. Ele tá se aproximando da Violet. Por algum interesse. É pra transar. E dentro da casa Bridgerton. Logo, logo vai ter um grande segredo sendo revelado. E eu acho que o senhor Anderson vai descobrir. Vai meio que fazer que vai contar. Ele pode chantagear. Então. Eu acho que... E aí, nesse meio tempo... Mas aí não é um assassinato. Nesse meio tempo, eu acho que ele aparece morto. Que isso? Panamides, não. Ó. É Bridgerton ainda. Vamos continuar teorizando no campo do sexo. Obrigada. Tá bom. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou enorme. Mas os episódios estão grandes. São. Tem muita coisa acontecendo nos episódios. É. E, honestamente, assiste a nossa maratoxinha, quem é fã, tanto do nosso conteúdo, quanto de Bridgerton. Então, não vamos poupar palavras, não vamos economizar nada. No máximo, na passagem dos episódios, a gente vai encurtar pra assistir o próximo. Pra assistir o próximo. Mas eu vi que os próximos episódios têm mais de uma hora de duração. Legal. Então, é muito conteúdo pra fazer mesmo, pra conversar com vocês. São muitos eventos em todos os episódios acontecendo. Então, assim, não pouparemos diálogo, não pouparemos teoria, porque a gente grava depois de assistir um episódio, ainda tendo coisa pra ver pra frente. Então, a gente vai teorizar e vai dizer o que a gente gostaria de ver, antes de ver. Boa. Não é mesmo? Sim. Obrigada a todo mundo. Marca a gente nas redes sociais. Coloca, faz um print bonito. De algum momento eu sorrindo, por gentileza. Não me pega com a cara torta. Vocês adoram me pegar com a cara torta. Acho que eu faço muita cara torta. É, exato. Inclusive, agora a gente tava fazendo cara torta. Olha pra câmera. Enfim. Pega o nosso print, marca nas redes sociais, coloca na maratoxinha Bridgerton Hashtag e arroba Cris e Panda pra gente ver seus conteúdos marcadinhos também. Boa. Beijos. Até o próximo episódio. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo do segundo episódio de Bridgerton. Terceira temporada, parte 2. Boa. Tchau. Tchau.